Mais de 7 milhões de estudantes devem fazer as provas do Enem neste fim de semana. E na reta final para o exame, muitos aproveitam os detalhes das aulas e as dicas dos professores. Conhecimentos que podem fazer diferença na hora de fazer o Enem. Nesta escola pública em Brasília, a quarta-feira foi dia de aulão do Enem. Eu tenho vários sentidos para ver com assistir. Na reta final para o exame de 2013, as aulas de reforço são em dois períodos, manhã e tarde. E concentração é fundamental. Se eu estiver lendo sobre um assunto, só que não tiver concentração nesse assunto, eu não vou saber a resposta específica para aquilo. Matheus vai prestar o Enem pela primeira vez. Ele quer cursar a enfermagem e já pegou algumas dicas para a prova. Em primeiro momento é a questão da alimentação. Que antes da prova é bom ter uma alimentação saudável, não muito pesada. Já o outro Matheus não vê a hora de fazer a prova e acabar com a ansiedade. Dá o friozinho na barriga antes da prova? Sempre dá, principalmente quando a gente vai entrar na sala e fica aquele momento de esperar as outras pessoas entrarem também até começar a prova. Aquele momento acho que é o pior, que dá mais nervosismo na minha opinião. A gente já começa a dar dicas, o que fazer, o que não fazer. A redação, o texto dissertativo argumentativo, como é que você vai fazer. Esse é o nosso objetivo. Tranquilizar o aluno para que o aluno chegue à época da prova, no dia da prova, tranquilo, sabendo o que deve fazer. E aí fica... o resultado é com ele. Úrsula vai prestar o Enem para cursar jornalismo. Ela diz que está preparada e tudo o que vai precisar no dia do exame já está separado. Inclusive, o cartão de informação de inscrição que traz detalhes sobre o estudante e o local da prova. Ele nos traz informações como o local de prova que nós vamos fazer, o horário dos fechamentos dos portões, início da realização da prova, os documentos de identificação necessários, também fala da questão da caneta, de tinta preta, né? O cartão de informação de inscrição do Enem 2013 chega pelos correios na casa do candidato. Quem ainda não recebeu pode imprimir o documento acessando o site do Inep na internet. Mas o cartão de confirmação de inscrição não substitui o documento de identificação, que precisa ser apresentado aos fiscais logo na entrada da sala. A aplicação da prova do Enem envolve um longo período de preparação e prevê atendimento específico para idosos, pessoas com deficiência e até mesmo pessoas em hospitais. No total, 162 mil estudantes solicitaram atendimento especial, como o Giovanni, que vai contar com a ajuda de uma pessoa que vai ler a prova para ele. Como é que vai ser, Giovanni? A pessoa vai ser uma auxiliadora na prova, ou seja, eu vou ter uma prova em braile, eu vou estar numa sala individual e essa pessoa vai, ao mesmo tempo que eu estou lendo a prova, ela vai me auxiliar na leitura. E não é só. O Ministério da Educação montou um grande esquema para o transporte e a aplicação das provas. Este ano, quase 16 milhões de provas vão percorrer 308 mil quilômetros para chegar ao destino. Mais de 63 mil malotes vão ser transportados para mais de 1.100 municípios. É um momento de devolver ou de colocar ali tudo que eles conseguiram captar durante uma história de vida, na história escolar deles, né? Eles têm que estar antenados com tudo, com atualidade, o que aprendem na escola que vai fazer a diferença na minha vida social. Hoje, graças a Deus, não é só a decoreba, tem que raciocinar, tem que pensar e tem que elaborar uma ideia bacana, né? Em cima de tudo que ele aprendeu na escola e que tem a ver com a vida dele em sociedade. Boa sorte, Tom. Muito obrigada. E é bom os estudantes ficarem atentos ao horário das provas. Os portões serão fechados a 1 da tarde no horário de Brasília. Por isso, o Ministério da Educação recomenda que o estudante chegue ao local de prova com 1 hora de antecedência. É bom ficar também atento ao horário de verão.